E ele acabou vencendo a prova dos 110 metros com barreiras. Prova dos 5 mil metros do feminino. E é uma prova que promete também ser muito disputada. Se é a Golden League de Atletismo, você acompanhando direto do Bislett Stadium em Oslo, na Noruega. E olha aí, Meseret de Farda, Etiópia, número 222 aparecendo ali. As atletas já se preparando para essa prova. Meseret de Farda, que ela foi campeã olímpica nos 5 mil metros. E é dona do recorde mundial também dos 5 mil metros. Aí aparecendo sorridente, não é para menos. Apenas 23 anos, né? Tem com a melhor marca da carreira, 14, 24, 53. Já foi duas vezes campeã mundial dos 3 mil metros. Os campeãs olímpicos dos 5 mil metros. É recordista mundial. É realmente uma atleta ser batida, né? Pois é. Mais divertido assistir o momento de performance dela nos 5 mil. Foi dado a largada. Uma prova que tem muitas atletas com marcas abaixo dos 15 minutos. Temos uma queniana, a Jeppling, que tem 14, 35 como melhor marca. Pode brigar com a atleta do Etiópia, Maseret de Farda. Bom, e a melhor marca do ano é de 14 minutos, 35 segundos e 67 centésimos, que é da Etiópia, também muito conhecida, Tirones de Baba, né? Que foi no início do mês, em Nova York, que ela conseguiu essa marca melhor do ano. E a irmã dela está na prova. A Ege Gaiu de Baba tem 14, 32 como melhor marca. Ela que é uma especialista nos 10 mil metros, corre muito bem os 5 mil também. E foi prata, né? Em Atenas, nos Jogos Olímpicos, 10 mil metros, a irmã da Tirunes, a Ege Gaiu de Baba. E claro que a TV norueguesa vai ficar o tempo todo nela, né? É o grande nome da prova, Maseret de Farda, Etiópia, número 222. Recordista mundial, campeão olímpica. E olha a torcida como aplaude, como incentiva, como marca o ritmo. Isso, claro, é muito mais força para as atletas também. E isso é uma característica dessa pista, de Bislett. Dave Moorcroft, quando bateu o recorde dos 5 mil metros em Apirec Vai Saltar, na década de 80, ele disse que não conseguiu, abortou. Não conseguiria ir em outro lugar que não fosse aí bater o recorde dos 5 mil metros. Ele disse que se alguém tem que sofrer muito, e para conseguir um recorde tem que ser em Bislett, porque ele tem que retribuir todo o carinho, todo o calor que o público dessa pista passa para quem está correndo. Tivemos a volta ali em 68 segundos, aproximadamente. E essa primeira colocada aí, Olga, como a Gina da Rússia, é pacemaker, é coelha. É, ela vai fazer um número forte de voltas até os 3 mil metros, passando entre 68 e 69, quer dizer, 1 em 8, 1 em 9. É uma passagem boa, é um ritmo forte, é ritmo para baixo de 14 e 40, hein? Enquanto isso, continuamos acompanhando também as outras provas de campo, né? O Andrés Torquiltsin, ele está querendo o apoio da torcida, vamos ver. Esse é o americano, né? O Bridget Green. Está em segundo até agora. Será que ele vai tentar a marca dos 90 metros? Vamos ver. É, mas nem passou dos 80, não. Ele sentiu mesmo. Enquanto isso, a prova dos 5 mil metros e vai acontecendo. Já Del Gregório está participando do salto triplo. Daqui a pouquinho a gente vai ter outras imagens e, claro, parciais resultados do salto triplo também no masculino. Fabiana Murea estava inscrita também no salto com vara. E, na verdade, a TV norueguesa mostrou pouquíssimas atletas do salto com vara, né? Mostrou praticamente a Enzimbaeva, a Mônica Pirek, mais um atleta, mais um mostrou a Fabiana Murea. Prova dos 5 mil metros. Olha aí, Tero Pitskamakira, Finlândia. Duel é muito grande entre ele e o Andrés Torquiltsin, da Noruega. Tero Pitskamakira, Finlândia. O salto, o lançamento foi razoável, mas nada que assustasse ninguém ali. A Russa continua como pacemaker na primeira colocação. Daqui a pouquinho ela vai sair da prova. Passando com 68,73 nessa volta. Se elas estivessem passando para 72, quer dizer, 1 minuto e 12, seria ritmo de 15 minutos. Estão passando 3 a 4 segundos abaixo. 12 voltas e meia. Isso significa que estão correndo para baixo de 14,30. É, são 12 voltas e meia mesmo, né? 5 mil metros para as mulheres. Continua na frente Olga Comiadina, da Rússia, que daqui a pouquinho vai se retirar para deixar a Meserete Defar. E olha, atrás da Meserete Defar, eu tenho a impressão, exatamente ela. E chega aí a Dibaba, hein? É, e aquele ano, exatamente, logo ali atrás, grudada, me parece a Gepleting, do Kenyan, que tem 14,35 como melhor marca. Você ligado no Sport TV com a Golden League de Atletismo, são os maiores eventos do ano. Claro, vai ter o Campeonato Mundial também no meio, né? Em Osaka, em agosto. Mas são seis etapas, essa é a primeira etapa. 68,76. Oito voltas já, hein? A Rússia é um relógio. Primeira etapa, Oslo na Noruega, aí a tia relebou, terceira e última tentativa para o metro e noventa e três. Vem aí a belga, de óculos e tudo, né? Vem para saltar e consegue passar o metro e noventa e três, ela vibra muito. Engraçado, ela teve muita dificuldade para passar o metro e noventa e três. Próxima etapa acontece no dia 6 de julho em Paris, na França. Depois, 13 de julho em Roma, na Itália. Depois acontece a parada para o Campeonato Mundial. E depois do Mundial que acontece em agosto em Osaka, no Japão. São mais três etapas da Golden League. Zurich, na Suíça, 7 de setembro. 14 de setembro, Bruxelas, na Bélgica. E 16 de setembro, Berlim, na Alemanha. Aí, Kaysa Berkvist, vem a sueca para mais uma tentativa, a última de um metro e noventa e três. Ela passa também. Passou. Olha que deu um abalançado o sarrafo, mas não caiu, hein? Sofreu para passar. Ufa, era a última tentativa da Kaysa Berkvist. Vem na quarta posição até agora. Isso porque, se as atletas fazem a mesma marca de um metro e noventa e três, ganha aquela que fez. Com o menor número de saltos, exatamente. Olha a Mônica Pirek, vem para a terceira tentativa dos quatro metros e setenta. Terceira e última. Ela não faz igual a Inzibaeva, não. Inzibaeva conversa com a Vara, bate um papo primeiro, fala coisas que ninguém tem, claro, só ela mesma. E a Vara, com certeza. E a Mônica Pirek, não. Cada uma tem o seu ritual, né? Antes do salto. Vai para quatro metros e setenta. E não passou. E ela que tem como quatro e setenta e cinco, a melhor marca da carreira dela, ela já está muito próxima do seu limite ali. Sentiu que ainda não estava tecnicamente apta para passar os quatro e setenta. Olha, mas é muito alto, viu? Vendo essa câmera aí, olha como é alto, né? Tenta passar o sarrafo a quatro metros e setenta. Imagina a Inzibaeva que já superou os cinco metros. É, e a Pirek já com quatro e sessenta e cinco faz a melhor da carreira dela. A gente vê esse Inzibaeva ali toda em casa a cada. Esperando o momento de saltar. E aí continua acontecendo a prova dos cinco mil metros. Olha aí. Adivinha quem está na frente. É, Messeret Defar. Essa menina de vinte e três anos. Campeão Olímpica, recordista mundial. Messeret Defar vem trazendo com ela. E chega aí, Edibaba. Não, agora é outra atleta, né? Que está ali. A Vivian Sheruio. Do Quênia. Sheruio, um sobrenome conhecidíssimo no Quênia. Muito comum também. Resta saber até quando ela vai conseguir acompanhar o ritmo da Messeret Defar. A Sheruioio, que foi uma grande atleta júnior do cross country, vem mantendo ali a duras penas, eu acho, conseguindo acompanhar. Agora a passagem foi de 68,98. Passagem nesse quilômetro de 2,53. Ritmo muito forte, punitivo mesmo. E a torcida vibrando, apoiando, tem bandeira da Etiópia sendo agitada em todas as partes do Bislett Stadium. Existe uma história interessante para a Vivian Sheruioio. Ela foi finalista nos 5 mil metros em Sílvia com apenas 17 anos. Foi uma grande corredora júnior também dos 1.500 metros, com 4 e pouquinho, 4 e 5 mil metros. Olha, ela já começa a se distanciar também da Keniana, Vivian Sheruioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio E o recorde mundial dela, Meserete Defar, é de 14,24 e 53. Vamos chegando já à casa dos 10 minutos de prova. Faltando quatro voltas para o final. Meserete Defar, da Etiópia. Ela já foi campeã mundial, Júnior. Já foi campeã mundial também no adulto, no profissional. Duas vezes campeã mundial em gol dos 3.000 metros. É outra prova que ela gosta muito de correr também. Vem correndo solta, né? Tem um lastro aí, se tiver que apertar um pouco mais nas duas últimas voltas, com certeza ela vai fazer. Ela vem controlando a distância da Xeruiô ali atrás. Correndo ainda bem descontraída, a gente não consegue denotar nenhuma tensão muscular. Costuma acontecer nos atletas que erram um pouco e correm em ritmos incompatíveis com a realidade orgânica. O estádio inteiro acompanhando, hein? O estádio Bislett, que foi inaugurado em 1922. Em 2005 foi completamente reconstruído, na verdade. O Bislett Stadium tem capacidade para 15.100 espectadores. Ó, ela tem chance de botar para 14.25, hein? Se ela apertar, se ela tiver lastro para queimar realmente ali, ela pode correr para 14.25, 14.26 hoje. Você viu quantas bandeiras a Etiópia, né? Sendo agitadas em Oslo, na Noruega. A torcida vai junto com ela. São 15.000 pessoas vibrando, aplaudindo, incentivando, marcando o ritmo dela. Ela dá uma olhada para trás agora, a Meserex Defar da Etiópia. Vê que a vantagem não é tão grande. A Keniana está conseguindo aguentar, vai fazer o melhor tempo da carreira, da vida dela ali, se mantiver essa distância, hein? Olha o quilômetro aí. 2.53, uma passagem ainda consistente, boa passagem. Vem a Meserex Defar, de novo ela olha para trás, mostra preocupação com a relação... Se ela correr a última volta para baixo de 0.65, ela pode fazer isso, pode brigar por um recordezinho aí, hein? Vamos acompanhar. Poderíamos ter recorde mundial, quem sabe? Ela tem que acreditar, ela está acreditando, a torcida incentiva, realmente essa atmosfera, né, de Oslo, na Noruega. Olha, ela pode correr para a recorde mundial, hein? Faltam duas voltas. Passou agora de 12 minutos. Caiu um pouquinho para 69.51, o ideal é que tivesse passado com 68.9, quer dizer, uma diferença muito pequena, que ela pode, se mantiver o ritmo, se tiver lastro para a última volta, se não bater o recorde, vai ficar muito próximo dele. Está correndo no limite mesmo, em Meserex Defar. Olhou para trás de novo, viu que já se distanciou um pouquinho mais da Vivian Cheruiô, do Kenia, que vem na segunda posição. Essa é a Golden League de Oslo, na Noruega. Olha a distância que ela tem para a sua aniversária. Vem para completar 13 minutos de prova, vem para a última volta agora. É, a grande adversária dela é a marca de 14.24.53, que é do recorde mundial. Vai tocar o sino da última volta. Meserex Defar, da Etiópia. Passou agora de 13 minutos, hein? Vai tocar o sino. A torcida vai ao delírio. Olha o sino aí pegando. Vai para a recorde. Mundial dessa prova. Prova dos 5 mil metros, o feminino. E o juiz também dando muita força, todo estádio, prestando atenção nessa última volta dela. São 15 mil pessoas incentivando, apoiando, para sair o recorde mundial em Oslo, na Noruega. O tempo dela, 14 minutos, 24 segundos e 53 centésimos. A torcida inteira. E ela sentiu que é um momento especial. A torcida de pé em Oslo, na Noruega. Todo mundo aplaudindo essa atleta excepcional, 23 anos de idade. Ela vai quebrar o recorde mundial que é dela mesma. Vai passar agora dos 14 minutos de prova. Vem apertando o ritmo no final. Passa agora dos 14 minutos. Vem para novo recorde mundial. Meserete Defar, da Etiópia. Corre, Defar. Corre para o recorde mundial. Tem um saltando ali também. Vai para recorde mundial. É novo recorde mundial da prova. Mais de 8 segundos. 14 minutos, 16 segundos e 64 centésimos. Ela agradece a joelha. Reza. De novo dela, hein? Record mundial. Que prova, hein? Sensacional. Ela deu uma esmorecidazinha entre os 3.500 e 4.000 metros. A partir dela, ela começou a sentir que alguma coisa especial está acontecendo. O público, como sempre aí em Bislett, os 5.000 metros é uma prova emblemática para esse povo que assiste a essa prova ano após ano. E incentivou a cada passada dela e o tempo inteiro acreditando que o recorde poderia ser quebrado. E foi quebrado com folga. Ela realmente reagiu muito do 4.000 para os 5.000 metros. Tem atleta chegando ainda, né? Tem, com certeza. Ela é extremamente rápida. Agora, bebeu uma água ali, se hidratou. Ela merece todo o carinho agora de todo o público. Ela vai dar a volta olímpica, né? Tem que dar a volta do recorde. Depois de 12 voltas e meia em ritmo alucinante, nada melhor do que uma volta num trote suave com flores da vitória nos braços. Agradecendo. Ela vai ter que dar a volta olímpica para agradecer todo o apoio da plateia. Foi fundamental. É realmente diferente você correr com todo esse público. Várias bandeiras da Etiópia, né? Sendo agitadas no Bislett Stadium. E Bislett, é interessante que o público vai para aí sabendo que pode ajudar, pode interferir positivamente na performance dos atletas. No estádio antigo, as cadeiras, os encostos da cadeira eram de metal. E faziam um barulho ensurdecedor. E o público inteiro de pé, batendo com as mãos no encosto do banco da frente, fazendo um barulho ensurdecedor no ritmo das passadas dos líderes. E fizeram a mesma coisa com palmas aí. Ela agora vai para a fotografia oficial. É, essa foto aí é do lado do tempo nela, né? Exatamente. É a foto mais aguardada do evento. 14, 16 e 63. É novo recorde mundial dos 5 mil metros. Olha a briga aí para tirar foto. A disputa dos fotógrafos, porque essa foto é histórica mesmo. Na sala de palmas, para esse público que incentivou o tempo inteiro os 5 mil metros da Defar. Ela não quebrou, ela estraçalhou o recorde mundial que era dela mesmo. Excedou o recorde, impressionante. 14 e 24, ela fez 14 e 16. Incrível. E Helena Slezarenko, salta em altura, ela vai para 1 metro e 96, hein? E ela passou de primeira, 1 metro e 93, campeã olímpica. Passou, hein? Olha de primeira. 1 metro e 96, está se sentindo muito bem nessa etapa de Oslo na Noruega. E ela nem encostou no sarrafo, né? Ela passou muito fácil, impressionante. Ela passou na primeira tentativa em todas as alturas até agora. Vai a Blanca Vlasic também para 1 metro e 96. Até agora ela passou de primeira a todas as alturas. Passa também de primeira o metro e 96. É, começa a definir agora as duelistas do salto em altura em Bisla. Essa briga vai continuar, hein? Vai continuar firme e forte. Blanca Vlasic, líder do ano, né? Ela tem 2 metros e 4 que ela conseguiu a marca em Doha esse ano. Venceu em Oslo no ano passado a Blanca Vlasic. E aí, Helena e Zibaeva vai para 4 metros e 75. Ela que é a recordista mundial com 5 metros e 1, vem para 4 metros e 75 e passou. Ela foi impressionante. Ela foi muito relaxada para o salto. Deve estar se divertindo com a besteira que fez e acabou dando certo. Ela foi muito descontraída. Ela passou com muita folga. Só que ela não fez o movimento para frente. Foi praticamente só para cima. Foi muito curto. E na descendente, ela passou por mais de 20 centímetros desse sarrafo. Na descendente, ela esbarrou. E deu sorte que não caiu, né? Deu uma sorte impressionante. Deu como o sarrafo balançou ali. Olha só, e não caiu. É, os deuses acabam... A sorte ajuda. É, lógico, lógico. Os deuses acabam conspirando a favor das pessoas competentes. É o caso dessa daí também. Maserete de Varda, Etiópia. Os etíopes estão fazendo festa em Oslo, na Noruega. Olha que momento bonito. Vários fotógrafos por ali. Resultado final, 14,16,63. 14,22, a Vivian Cheruió. Ela tinha 14,40 e pouco. E olha, esse tempo dela ultrapassaria também o recorde mundial de 14,24, hein? Com certeza. Vivian Cheruió, que grande resultado também da segunda colocada, Keniana. Mais nada como uma atleta do nível da Meserete de Far. Na frente dela. Puxando a atleta. Puxando a atleta, né? Daqui a pouquinho teremos também os 800 metros, o masculino pra você. Já deu, apareceu ali atrás. É, olha o Jadel agora, hein? Vai ser o próximo a soltar. Olha, isso é uma recuperação de margem. Você viu exatamente o momento da Meserete de Far, que ela passou pra lá, né? Passando, é, é, é. Salto triplo que continua acontecendo. Não queimou o salto. O atleta número 35, Eric Wilson, dos Estados Unidos. E me parece que ele realizou o melhor salto até aqui, na prova. Eric Wilson é o quinto a saltar. O Jadel Gregório é o nono atleta a saltar. Olha aí como ele foi pra... É, foi pra 17 metros e 26. Já é a melhor marca dele no ano, né? É, ele teve o melhor da carreira dele, 17, 32. Esse ano ele tinha saltado muito mal. 16, 73 era a melhor do ano dele. É, pra muitos atletas o ano começou agora. Agora, exatamente. Com a Zafa Power, por exemplo, só tinha corrido uma vez antes desse evento. E olha aí, 800 metros, o masculino. Próxima prova que nós vamos acompanhar. Uma prova em que tivemos recorde mundial. Em 14, 16 e 63, a Meserete de Fada, a Etiópia, nos 5 mil metros. Você vai vendo todos os atletas que vão participar dos 800 metros. Esse aí é o Emanuel Omedo, da Espanha. Ele que foi prata no Campeonato Europeu Sub-23 em 2005, é um atleta de 24 anos. E é um especialista nos 1.500 metros, quer dizer, o atleta vai sofrer muito nessa prova. Na raia 2 ficam dois atletas, né? O norueguês e o britânico Michael Wiener. Esse aí é o norueguês, é o Stian Flo. Atleta da casa, muito feliz, né? De correr em casa, né? Ele tem 1.50 como melhor marca. Agora vem uma fera na raia 3, correndo sozinho na raia 3. Mohamed Al-Sali. Da Arábia Saudita. Aí o Michael Wiener aparecendo. Esse aí é o atleta da Arábia Saudita, que o Walter falou. Campeão Juvenil, né? Campeão Mundial Juvenil em 2003. Um excelente corredor de 400 metros também. Os 800 metros a gente tem corredores de 400 e 800. São aqueles corredores mais velozes, os mais resistentes, de 800 e 1.500. Matias Flesson, da Suécia. Ele foi campeão europeu júnior em 2005, nos 800 metros. Que é essa prova exatamente aí. Abraham Shepkirwok, de Uganda. O atleta está muito jovem. Ano passado ele foi bronze no Mundial Júnior, nos 800. Esse é fera, Alfred Iego. Atleta também muito jovem de 20 anos. Só tem jovem. O mais velho aí da turma tem 24 anos. É, e o Iego tem com melhor marca 1.43.89 em 2006. Mais um norueguês. Bom, agora nós temos um atleta da Argélia, Nabil Madi. Esse aí é um atleta do Kuwait, Mohamed Alazemi. Um atleta forte. Tem como melhor marca 1.44.13 ano passado. Esse ano ele praticamente não correu. Um atleta jovem, tem 24 anos. E junto com ele apareceu ali de camiseta verde, francês, né? O Antoine Martiak. Se não me engano esse atleta, o Alazemi treina com o Luiz Alberto de Oliveira, o treinador de Joaquim Cruz, Zaquinha Barbosa. Joaquim Cruz que até hoje é o recordista sul-americano, né? Sul-americano, exatamente. É, os atletas respeitam o balizamento da largada, né? As suas raias até aí. Final dos 100 metros, eles já buscam raias livres. Todos tendem a ir para a raias 1, lógico, para correr em uma distância menor, exatas distâncias dos 800 metros. Record mundial do Wilson Kipkater representando a Dinamarca. 1 minuto 41 segundos e 11 centésimos. Para você ver, o Joaquim Cruz em 84 fez um 41,77. Para você ver que tempo forte foi aí do Joaquim Cruz. E o Joaquim Cruz na época ficou 1 centésimo de segundo do record mundial, que era do Sebastian Kohl. Vamos ver a passagem dos 400 metros. É, esse aí, o francês de camiseta verde, é pacemaker, né? Uma passagem razoável, 51,05. Não é uma passagem muito forte, é uma passagem mais para a conservadora. Ele continua forçando o ritmo. É, ele vai até os 550, perto dos 600 metros, aí ele se despede. Já vem sofrendo, a gente nota que não está com uma coordenação motora muito boa, porque já está sentindo bastante, né? Mohamed Elazemi brigando pela primeira colocação. Junto com ele vem Abraham Sherpir Kwok, de Uganda. Atleta de Uganda em segundo, primeiro colocado. O Mohamed Elazemi. Atleta do Kuwait, hein? Forçando o ritmo no final. Já vamos chegando para os últimos metros de prova. Mohamed Elazemi do Kuwait vem para tentar a vitória. Mas vem correndo por fora ali, tentando chegar para vencer a prova. Vamos acompanhar esses últimos metros. Tudo pode acontecer. Vai ganhar mesmo. Mohamed Elazemi do Kuwait. 1,44 e 57. Boa marca para essa temporada, para essa fase da temporada. A melhor marca do ano é 1,44 e 14, do Wilfred Bungay, do Quênia. Então, a gente vê que é bem próximo da melhor marca do ano. Olha, foi a terceira melhor marca do ano, essa aí. O Wilfred Bungay fez 1,44 e 14. O Nick Simons, dos Estados Unidos, 1,44 e 54. E agora ele faz 1,44 e 57. Terceiro tempo do ano. Tá bom, né? Boa marca, boa marca. Boa marca. E foi disparada a melhor marca dele no ano. Só tinha conseguido até agora, 55 e 49. Ele já fez 1,44 e 13, né? É, no ano passado. Ele teve um ano muito bom de 2006. E esse ano ele praticamente não competiu. Vem aí os Jogos Pan-Americanos. O estádio Olímpico João Avelange já está ficando pronto, preparado, muito bonito, para receber o atletismo dos Jogos Pan-Americanos no Brasil. E, claro, você acompanhando tudo nos canais de Sport TV. A cobertura completíssima para você. Vai ser um grande show e a gente espera que com muitas medalhas brasileiras. É, pediu para ele dar um passeio também, né? O público gosta, aplaude. E aí, Vita Palama vem para a segunda tentativa de 1,96. Ela vem na terceira colocação, ucraniana, Vita Palama. Com 1,96 e ela passa também. A entrega continua boa. Ela já fez 2,01 metros na carreira, né? Que foi em 2003. Tem 20.